Oi, 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 sejam bem-vindos para mais vídeo e no vídeo de hoje, pessoal, eu sou Henrique para jogar Cursed Island Snowblocks, então pessoal, já deixe seu like, mande seu like aí no início do vídeo e bora lá jogar esse minigame, que é a primeira vez que eu trago aqui para o canal, que a gente vai ter que sobreviver, escolher as ilhas, porque cada ilha vai ter um desastre, então bora lá pessoal e bora. Pessoal, cheguei aqui na minha ilha, vamos ver o que vai ser, ai, que essa ilha me dê sorte, gente, já veio uma inscrita aqui, oi, inscrita das asas do pavão, eu vou ficar na sua cabeça, ai meu Deus do céu, gente, ai, 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 o que vai ser, tá, não teve nada, vamos para essa aqui do lado, que eu não sei, e as duas batatinhas estouraram, né, ai gente, eu estou com muito medo, vai que vem um polvo, vem uma prisão daquelas aqui na minha ilha. Oi, Caroline, Caroline, ai Jesus, eita, começou a nevar na ilha do lado, gente, meu Deus, eu estou com medo, e o menininho, ele vai cair, não sei, tá, eu vou voltar para essa ilha aqui, eu não gosto de ficar só em uma ilha, porque não sei, mas alguma coisa está me dizendo que vai vir alguma coisa nessa ilha, eu espero que não aconteça nada, mas bora lá, gente, ai meu Deus, está subindo água, está subindo água, Ufa, ufa, não foi nada aqui, gente, ainda bem, o polvo levou uma ilha, um beijo para Caroline e para a Dinha Coca-Cola, tá, vamos voltar aqui para a nossa ilha do lado, então olha que der certo, eita, o menininho morreu, o que aconteceu com ele, não sei, bom, vamos esperar, eita, o Ian foi tentar vir aqui, se deu mal, Nossa, ainda bem que a gente saiu daquela, que nasceu um negócio estranho ali, que eu não sei o que é, meu Deus, gente, o que é aquilo? Bom, não sei, eu acho que eu vou ficar nessa ilha que eu estou, gente, ou será que a gente vai para lá? Ah, tá, tipo um teleporte, entendi, ufa, nada tão grave, quase que eu caí no mar, eita, 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 ai meu Deus do céu, sai, 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 corre, corre, Ai, meu Deus, gente. Ai, meu Deus do céu. Tá, aparecendo uma outra ilha aqui. Ai, que medo. Que doideira. Ai, eu tenho certeza, só por eu não estar em uma daquelas, vai acontecer alguma coisa aqui. Ai, meu Deus. Nossa, que sorte. Que sorte, gente. Nossa, muita sorte, gente, ter saído daquela ilha. Mas eu vou voltar pra aquela lá. E, gente, eu não posso adicionar inscritos porque é injusto com outros fãs, tá bom? Ai, meu Deus, vamos voltar pra essa ilha. Será que a gente vai conseguir ganhar, gente? Tem, ó, uma, duas, três, quatro pessoas. Cinco comigo. Ai, que não veio nada na nossa ilha, nada na nossa ilha. Nossa, gente, veio polvo. Veio polvo ali naquela ilha. Vocês viram? Meu Deus do céu. Eu vou ficar aqui. Eu confio nessa ilha. Ilha, eu confio em você. Persuva, grama verde e não sei mais o quê. Nossa, ok. Tá tudo sob controle. Meu Deus. Será que vai acontecer? Ai, a brusa dela, gente, que linda. Sou pandínia. Iê. Também sou pandínia. Ai, meu Deus do céu. Tá, o polvo levou mais uma ilha. E essa ilha eu confio em você, ilha. Você é maravilhosa. Será que a gente muda de ilha ou não, gente? Gente, eu não sei. Eu não sei se eu mudo de ilha. Ó, se essa ilha acabar, quem vai ganhar vai ser a... A Nath. A Nath. Gostei, gostei. Ai, gostei do nick dela, gente. Deixa eu ver. O nick dela é como? A Nath mesmo? Nossa. Adorei. Tá, eu vou ficar nessa ilha ainda. Eu confio na ilha, gente. Eu não sei por quê. Eu sinto que essa é a ilha da sorte. Porque eu nasci nessa ilha. Então eu confio nela. Bom, agora se morrer todo mundo, ó. Ih, a Nath vai morrer. A Nath vai morrer. Ai, isso é tão estranho de falar. Mas a Nath vai morrer. E aí, a gente vai sobrar só nas quatro. Daí, vamos ver o que vai dar, gente. Ai, eu já tô entre os quatro últimos. Eu confio nessa ilha, gente. Eu não vou sair. Ai, quando eu ver, vem o polvo aqui. E a gente morre. Aê. Se foram mais duas ilhas. Ai, a gente tem que cuidar com o vulcão. Muito cuidado com o vulcão. Porque ele pode atirar aqui. Ai, meu Deus do céu. Ah, não. Meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Gente, será que eu fico aqui ainda? Ou mudamos de ilha? Ai, 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 gente. Eu não sei. Mas a gente vai morrer todos juntos. Pelo menos. Se a gente morrer. Ih, ó. O meu inscrito já saiu. Vamos ver se ela vai ter a sorte ou a gente vai ter sorte. Tá, não aconteceu nada. Pelo mais estranho que pareça. O vulcão foi preso. Tudo bom. Gente, será que eu vou com a outra inscrita? Eu não sei. Essa ilha, ela tá tão... Eu vou mudar. Eu vou mudar. Eu vou vir com você, inscrita. Gente, se eu fosse vocês, não vim aqui. Porque a gente vai morrer tudo junto. Ana, sobe, sobe na ilha. Ai, conseguiu. Meu Deus. Acho que agora... Ai, ai. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É treta. É treta. É treta, treta, treta. Eu ganhei. Não acredito. Eu ganhei, gente. Nossa, foi muito legal isso, gente. Eu ganhei no PVP ainda. Tipo, ainda teve a sorte de ter um PVP na nossa ilha. Olha lá. É o cabeção grandão dançando, gente. Nossa, que partida, hein. Que partida. Mas a gente ganhou. Então, vamos lá ver o que vai ter nessa partida de legal. Nasci aqui de novo. Vamos lá. Ui. Dá até medo. Tá, eu vou ficar nessa ilha. Eu não sei porquê, mas é a ilha que a gente nasce. Dá sorte. Ai, meu Deus. Vamos ver. Será que vai acontecer alguma coisa? Eita, eu fui teletransportada. Uh, é. Ok, né. Tem... Tá tendo batata quente lá. Eu vou mudar pra essa ilha aqui, ó. Ai, ai, ai. Ah, tá. Essa ilha era a que eu tava, gente. Nossa. Que tonga. 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 Ela tonga. Ah, não. A escrita morreu. Ela caiu no mar. Ih. Ih. Que isso? Que isso? Ih, meu Deus. Ih, meu Deus. Ah, não. Socorro. Meu Deus, gente. Todo mundo que tava na minha ilha morreu. Mas eu fui muito rápida. E comecei a parkourar ali já. Ai, que susto que eu levei. Tá bom. Ué, Game Star voltou? Não tinha morrido? Nossa, eu levei um baita de um susto. A gente ia ficar se mexendo, então, né? Tá, deixa eu voltar pra minha ilha. Não é de confiança, mas não é de azar também, né? Porque ela deu, não sei. 3, 2, 1 e... E, e, e... Eu só pular, deixa eu pular, deixa eu pular. Fica bem no canto. Nossa, gente. Que sorte, que sorte. Aquele momento que você olha, tipo... Nossa, ainda bem que eu tomei a decisão certa. É uma espaçonave lá. Oxi. Tá, vou mudar. Não, não vou mudar, não. Ficar aqui, ó. Gente, que sorte que a gente não se mudou de ilha. Olha lá, eu dançando. Deixa eu pular, deixa eu pular, deixa eu pular. Nossa. Nossa, ainda bem que eu não fui pra aquela ali. O que é aquilo, afinal? Um pula, pula? Ah, tá, é só um pula, pula. Ah, eu quero ir pro pula, pula. Ah. E foi todo mundo vindo pra mesma ilha, gente. Olha, talvez aquela menininha lá, que é a Ana, talvez ela consiga ganhar. Ou perder, né? Será que a gente vai morrer tudo junto? Eu tô sentindo. Ah, tá. Deu certo, deu certo, deu certo. Tem duas. A Nutella voltou aqui, tudo bom? Gente, acho que eu vou pra essa ilha aqui agora, ó. Porque essa ilha, eu não sei. Essa ilha tá me chamando, sabe? Vem, gente. Ih, tá todo mundo na mesma ilha. Ou não, né? Ah, lá lá, ela vai ficar lá na outra. Será que ela vai ganhar? Não sei. Ih, gente. Ela vai fazer... Ih, ela morreu. Nossa, que sorte. Nossa, eu sou muito... Eu tô prevendo muito o futuro aqui, né? Nossa. Vamos lá. E agora? Vamos ficar nessa, gente. Vamos ficar nessa. Se não morrer, morre tudo junto. Então, vamos na sorte agora. Só se alguém sair, né? Tá. Pelo visto, eu acho que ninguém vai sair. Então, se der errado, vai ser... Eu acho que não pode ficar todo mundo junto, porque o jogo bota uma pessoa. Eu não sei. Eu só sei que nada sei. Eu só sei que a gente tá aqui e a gente vai ganhar. Nossa, eu não vejo a hora de ter outro PVP daqueles, gente. Foi muito legal aquele PVP. Eita, meu Deus. Não cai não, Natasha. Ai, ai. Só tem a Sofila no meio. Será que ela vai ganhar? Eu tô sentindo que uma hora... Essas ilhas que tá tudo nós... Vai todo mundo morrer. É. E vai dar errado alguma coisa. Mas ok. Ih, morreu mais um. Só tem nós cinco. Nós cinco. Temos Saturno. Marte. Quando vai postar? Olha, eu não faço uma mínima ideia. Eu não sei por que eu tô respondendo ela aqui, né? Se ela nem tá me ouvindo. Mas ok. Gente, vamos lá. Será que a gente vai ganhar? Vamos, vamos, vamos. Tá. 4x1 ali, ó. Ah, não. Vem um vulcão do nosso lado. Minha nossa senhora. Socorro. Ai, meu Deus. Não vai dar certo isso. Não vai dar certo. Por que você foi spawnar justo aqui? Eu vou... Eu vou vir pra... Ah! Ih, meu Deus do céu. Por que que eu mudei de... Eu devia ter ficado naquela ali. Agora já não dá mais de fazer nada. A gente vai... Ainda bem que a gente saiu. Nossa! Ainda bem que a gente saiu daquela. Aqui é gelo. Gente, não pula. Não pula, pelo... Não pula. Não pula. Não pula. Ih, a Gamestar morreu. Gente, não pula. Pelo amor de Deus. Corre. Eu vou correr pra essa ilha aqui. Porque senão essa aqui vai quebrar. Eu acho que vai quebrar, né? Por causa que é um gelo. Se alguém ficar pulando ali, não dá certo. Vamos ver. Ai, meu Deus. Um. E... Ai, será que a gente vai ganhar, gente? Eu tô com muito medo. E... Ah, não! Não, 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 não! Vai, Nutelinha. Nutelinha. Acho que ela vai ganhar. Não. É, a Nutelinha ganhou. E eu fiquei em segundo lugar, gente. Mas a gente conseguiu aqui ganhar a primeira partida. E foi muito legal. Mas, pessoal. Eu vou ficando por aqui no vídeo de hoje. Se você gostar, não esqueça de deixar o seu like. Bandástico. Compartilhe esse vídeo pra todos os seus amigos. Um beijão a todo mundo que jogou aqui comigo. É isso. E fui. Até o próximo vídeo. E aí